Música Veja nesta edição, amanhã dia de vacinação contra a gripe em Belém e na região das Ilhas. Capacidade hoteleira da capital paraense ainda é reduzida. Medidas simples podem garantir qualidade no manuseio do açaí. A Rádio Nazaré FM completa 16 anos em favor da evangelização na Amazônia. A exposição revela a história do cinema no Pará e o bate-papo musical com a cantora carioca Adélia Fischer. Nazaré Notícias desta sexta-feira, 4 de maio, já está no ar. Música Amanhã será o dia D de vacinação contra a gripe em Belém e na região das Ilhas. A campanha se estenderá até o dia 25 de maio e pretende vacinar mais de 200 mil pessoas entre idosos, gestantes, trabalhadores de saúde e crianças de seis meses a dois anos. A repórter Carolina Guimarães tem mais informações. Marcos, essa é a 14ª edição da campanha nacional de vacinação contra a gripe que todos os anos tem como objetivo imunizar pelo menos 80% do público-alvo. Para falar sobre essa campanha, eu converso agora com a Jaira Taíde, que é coordenadora estadual de imunização. Jaira, qual é o público dessa campanha? Neste ano da vacinação contra a influência, nós temos como clientela as gestantes em qualquer período gestacional, as crianças de seis meses a menores de dois anos de idade, os idosos, os trabalhadores da saúde e a população indígena. Agora, Jaira, é importante lembrar que mesmo que a gripe seja uma doença comum, a gente sempre diz assim, ah, eu estou gripado, vou tomar um remedinho e tal, mas a gripe é uma doença grave, uma doença perigosa dependendo de quem ela atinge. É verdade, e é bom que cada vez mais a nossa população fique ciente que a gripe, dependendo da pessoa que é acometida, ela tem um grande potencial para complicar, para agravar e algumas vezes até levar à morte. E as gestantes são, dentre todos os grupos, idosos, crianças e as pessoas envolvidas com a saúde, as gestantes são as de mais risco? Então, é uma população que precisa de um cuidado mais especial, quando a gestante é vacinada, ela também protege o seu bebê, que também passa essa proteção para a criança até os seus primeiros meses de vida, e é fundamental que toda a população, que os familiares, tendo as suas gestantes, que por favor, levem aos postos de vacinação. Agora, Jaira, a vacinação vai do dia 5 ao dia 25 de maio, amanhã é o grande dia de vacinação, mas nos demais dias os postos vão estar funcionando. Como é que vai ser o atendimento, amanhã e nos demais dias? É, amanhã, dia 5, é o grande dia de colocar a vacinação em discussão. A vacinação é o grande mote da saúde pública, ela chega antes do adoecimento, nós não precisamos desenvolver a doença para ter a proteção e por isso tem a vacina. Jaira, muito obrigada por suas informações. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. Estudo divulgado pela Organização Mundial da Saúde mostra que 15 milhões de bebês nascem antes do tempo por ano no mundo, e mais de um milhão deles morrem alguns dias após o parto. A prematuridade é a segunda causa de morte de crianças com menos de 5 anos de idade, ficando atrás somente da pneumonia. De acordo com o estudo, 75% poderiam ser salvos com a adoção de medidas simples, como a aplicação de antisséptico e o uso de antibióticos. O Brasil aparece em décimo lugar com 279 mil partos prematuros por ano. O relatório foi elaborado por 50 organizações e apontou que a incidência dos partos prematuros é maior nos países pobres. Segundo o Ministério da Saúde, uma das metas do programa do governo federal Rede Cegônia é reduzir o índice de prematuros com a oferta de um acompanhamento pré-natal de qualidade. E a partir do próximo dia 14, a Universidade da Amazônia e o Fundo das Nações Unidas para a Infância vão promover a Semana de Mobilização pela Garantia dos Direitos de Meninos e Meninas de 0 a 6 anos de idade no Pará. Fazem parte da programação debates e ações envolvendo professores e alunos da Unama em sala de aula, com destaques para a campanha por uma infância sem racismo, desenvolvida pelo Unicef em vários países. Também serão recolhidos vidros com tampa de plástico para coleta de leite materno. Uma pesquisa divulgada ontem pelo IBGE detectou que na região metropolitana de Belém existem 114 lugares de hospedagem com cerca de 7 mil leitos. Esse número corresponde a 1,5% de todos os 7.479 estabelecimentos de hospedagem identificados em todo o Brasil. A repórter Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, no ranking nacional, a capacidade hoteleira de Belém aparece na 20ª posição. Os dados são do IBGE. Dos 114 estabelecimentos pesquisados, 93 são hotéis, 2 são aparte hotéis, 16 são pousadas, 2 são pensões e 1 é albergue. A maioria desses estabelecimentos está localizada no centro da cidade. O resto fica em Ananindeua. De acordo com a pesquisa, Belém pode receber no máximo 10.885 hóspedes. E de todos esses estabelecimentos pesquisados, apenas um se inclui na categoria luxo. Outros sete ficam classificados como muitos confortáveis, mas a maioria são da classe econômica. Larissa Cristina para o Nazaré Notícias. O Supremo Tribunal Federal decidiu por sete votos a um que o programa Universidade para Todos é constitucional. A maioria dos ministros julgou improcedente a ação ajuizada pelo Partido Democratas e pela Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino. Eles questionavam que o ProUni foi criado através de uma medida provisória e convertida em lei e a reserva de vagas por critérios sociais e raciais. Apenas o ministro Marco Aurélio Melo acolheu o pedido. Os ministros Ricardo Lewandowski, em viagem oficial, e Celso de Melo, de licença médica, não participaram do julgamento. A ministra Carmen Lúcia se declarou impedida de votar. Medidas simples podem manter o bem-estar dos paraenses e garantir a clientela de quem vende açaí. Batedores reconhecem a importância de se adequar às medidas da ADEPARÁ. Desde quando é apanhado, o açaí deve passar por três lavagens. A primeira com água limpa e corrente. Depois, o fruto deve ser mergulhado em água com hipoclorito de sódio por 20 minutos. Em seguida, deve sofrer uma terceira lavagem para tirar o cloro. A esterilização para o açaí é um processo chamado de branqueamento. O fruto deve ser colocado em um recipiente com água a 80 graus por 10 segundos. E, em seguida, ser resfriado a 10 graus. O processo elimina a hipótese de contaminação da doença de Chagas, já que o protozoário morre a 54 graus. Essas são as normas da ADEPARÁ para as pessoas que trabalham com a produção de açaí no estado. É necessário ter cuidado com o fruto desde a colheita. O açaí não pode estar em contato com o chão. Deve ser transportado em caixas plásticas vazadas em um local limpo e arejado até chegar nas batedeiras, onde passa por um processo correto de higienização. Quando você passa pelo processo da catação, da descontaminação e faz o branqueamento, você tem um processo 100% seguro. Porque qualquer coisa que você tenha passado ali sem perceber tudinho, quando for feito o branqueamento, na temperatura de 70, 80 graus, você está um açaí seguro. Essas são ações simples, mas que fazem toda a diferença na hora de consumir o açaí. Antônio sabe disso e reconhece que a adaptação da batedeira foi um grande investimento. Quando eu comecei com o açaí, praticamente todos trabalhavam de uma forma só. Eu, pelo menos, comecei aqui a fazer mudanças. Então, as mudanças que eu fui fazendo, eu fui vendo que foi tendo retorno e os clientes começaram a chegar. Aquele ponto que procurou fazer investimento, ele foi se destacando. E quanto à parte da visão sanitária, da cobrança deles, eu estou de acordo. Você sabe que eles são órgãos competentes, que qualquer coisa que aconteça, eles são os primeiros a ser chamados. O açaí é um produto no qual o tratamento dele depende exclusivamente do batedor de açaí. Então, isso aí é bom, é açaí seguro. O Sindicato dos Trabalhadores da Construção Pesada anunciou o fim da greve na obra da usina hidrelétrica de Belo Monte, no oeste do Pará. O retorno ao trabalho aconteceu par, porque o consórcio construtor de Belo Monte pediu a execução da multa diária de R$ 200 mil, fixada pela Justiça do Trabalho em razão do descumprimento de decisão que pedia a retomada das atividades. Os operários estavam em greve desde o último dia 23 de abril. Nova reunião entre o Sindicato dos Trabalhadores e representantes do consórcio responsável pela construção da usina está prevista para hoje na Justiça do Trabalho. Os operários querem aumento de vale alimentação e redução de seis meses para três meses no intervalo entre folgas para visita às famílias. O objetivo da reunião de hoje é tentar resolver este impasse entre os operários e a empresa. E você acompanha ainda nesta edição. Rádio Nazaré FM completa 16 anos em favor da evangelização na Amazônia. A exposição revela a história do cinema no Pará e o bate-papo musical com a cantora carioca Adélia Fischer. As águas do Rio Negro continuam a subir em Manaus. A cheia pode ser a maior já registrada na capital amazonense, superando a marca histórica de 2009. Segundo o Serviço Geológico do Brasil, que monitora os rios da Amazônia, o nível máximo do rio pode chegar a 30,13 centímetros nos próximos 25 dias. Em 2009, a marca foi de 29,77. A cheia atinge mais de 16 mil pessoas na capital e forçou a prefeitura a construir mais de 2.600 pontes nas ruas alagadas e os rios Solimons, Juruá, Purus e Madeira também estão alagando municípios do Amazonas. 38 cidades do estado já decretaram situação de emergência. Dados da Defesa Civil apontam que mais de 321 mil pessoas já foram afetadas pelas cheias. A Rádio Nazaré FM completa hoje 16 anos de atividades a serviço da evangelização e da vida na Amazônia. Durante todos estes anos de caminhada, ela se tornou um referencial de evangelização e de credibilidade. Falar do evangelho para a Amazônia, evidenciar está sempre a serviço da vida. Diretrizes que permearam o trabalho desenvolvido pela Rádio Nazaré nesses 16 anos de informação. A Rádio hoje tem uma participação muito grande. São 16 anos de evangelização. São 16 anos da comunicação da Arquidiocese de Belém através desses meios. Uma comunicação que nasceu de um pensamento de Dom Vicente Zico e de repente hoje se torna aí uma adolescente. Uma adolescente e colaborou e colabora muito com a comunidade, com a sociedade, sempre buscando a evangelização, a educação, a informação, passando realmente aquilo que para nós é importante. No dia 4 de maio de 1996, entrava no ar a Rádio Nazaré FM, um sonho acalentado pela Arquidiocese de Belém. Com uma programação voltada para a formação integral do ser humano, a emissora desenvolve através de seus programas, conteúdos que possibilitem ao seu público uma alternativa de programação. Com profissionais qualificados, a Rádio Nazaré FM alcança 92 municípios. Informação, entrevistas, participação direto com seus ouvintes, programas religiosos e o repertório musical de qualidade. Assim, a Rádio Nazaré cumpre seu papel na divulgação do evangelho, na promoção do ser humano. Amazônia falando para o mundo, sempre a serviço da vida. E a repórter Larissa Cristina visitou hoje pela manhã os estúdios da Rádio Nazaré FM. Marcos, hoje é um dia todo especial aqui na Rádio Nazaré. Estamos aqui no estúdio onde acontece uma programação toda especial de aniversário. Durante todo o dia, os ouvintes recebem vários brindes para homenagear a Rádio Nazaré, que hoje completa os 16 anos. Para a gente saber mais detalhes dessa programação, eu vou dar uma palavrinha agora com a Elivane Barbosa, que é diretora da Rádio. Elivane, fala para a gente, todos os anos você homenageia um grupo de pessoas no aniversário da Rádio. Esse ano, como foi pensado? Isso, todos os anos, como tu disseste, a gente escolhe um grupo para homenagear a Rádio e ser homenageada. Há uns três anos, o grupo de pessoas homenageadas foram os nossos ouvintes. Ano passado, nós escolhemos os religiosos, religiosas, os padres, pessoas que fazem também a Igreja de Belém e que acompanham a nossa programação. E esse ano a escolha foi muito simples, porque a gente sempre pensa na Rádio Nazaré como uma família. E quando a gente fala em família, a gente fala em todos os membros. E nós pensamos esse ano em homenagear, além dos nossos ouvintes, os voluntários, as pessoas que participam da nossa programação, os programas que fazem a história da rádio também, feitas por voluntários. Então, ao longo da nossa programação de hoje, nós vamos escolher algumas pessoas para darem esse testemunho, para falarem um pouco dessa realização, de ser voluntário dentro de um meio de comunicação católico. Lembrando que a maior parte da nossa programação é feita por voluntários, principalmente no final de semana. Sábado e domingo são todas as pastorais que participam aí da nossa programação. E a gente agradece a equipe do Dízimo, a equipe da Criança Evangelizando Criança, a equipe do Maria de Todos os Povos, a equipe do Conhecendo Jesus, a equipe também do Raiz do Céu, da Pastoral do Idoso, A Vida e o Tempo, das irmãs que também participam com o Caminho Aberto. Então, são pessoas importantíssimas. Obrigada, Elivane. E como ela mencionou, os vários programas por dia são cerca de sete programas especiais. E um deles é apresentado pelo Romildo Rosa, que está aqui com a gente. Romildo, fala pra gente, o vitrine, ele vai ao ar todos os dias, das dez da manhã até o meio-dia. Hoje, como é um dia especial de aniversário, vai ter também esse toque de homenagens à Rádio Nazaré? Com certeza. O nosso maior presente são os ouvintes, esses ouvintes que nos dão a preferência de sintonia. E o que eu acho mais interessante de tudo isso é que a Rádio Nazaré alcança uma audiência estrondosa. Nós aqui fazemos sorteios quase que diários e eu que já trabalho em rádios comerciais, não observo tanto interesse dos ouvintes pelas rádios comerciais como tem pela Rádio Nazaré FM. E hoje, no dia de hoje, que completamos os dezesseis anos, vai ser um festival de prêmios, muitos brindes, a participação do ouvinte que já está acontecendo desde o primeiro programa da manhã com o padre Nilton César, a partir das dez ao meio-dia comigo, depois vem o Wilson Reis à tarde. Quer dizer, vai ser uma programação muito especial para todos nós que fazemos a Fundação Nazaré, a Rádio Nazaré FM. Obrigada, Romildo. E como ele mencionou a questão da abrangência, a Rádio Nazaré atinge pelo menos 92 municípios aqui do estado do Pará, fora que através do site da Fundação Nazaré, ela também pode ser ouvida online em todo o mundo. E para a gente entender um pouco dessa programação diferenciada que acontece aqui, a gente vai conversar um pouquinho agora com o Wilson Reis, que também tem um programa, é o chamado Frequência Musical, que acontece todas as tardes aqui na Rádio Nazaré. Wilson, você acha importante ter essa programação de formação, essa programação educadora diferenciada? Pois é, a Rádio Nazaré, nesses dezesseis anos, tem marcado a história do rádio paraense a partir do que pauta a sua programação. Com certeza, Larissa, é muito importante que a Rádio Nazaré possa preservar a sua origem, naquilo que ela foi pensada. E ao longo desses dezesseis anos, é claro que houve várias mudanças, a programação foi se adaptando, mas o mais importante é que a rádio preservou aquilo que ela considera, aquilo que a Arquidiocese também acredita, que é a valorização da vida, da cultura, os valores do Evangelho, uma programação que faz bem para a família católica. É uma rádio que toca a música católica, toca a música popular brasileira em horários definidos, mas sempre com esse pensamento de valorizar o cristão, de valorizar a vida da pessoa, sem depreciar, sem fazer qualquer tipo de sátira que possa agredir a dignidade da pessoa, enquanto filho, enquanto semelhança de Deus. Obrigada, Wilson. E a gente não pode esquecer que para todo esse trabalho aqui, chegar na casa das pessoas que estão nos ouvindo, é preciso que várias pessoas estejam nos bastidores. E uma dessas pessoas é a Ana Rosa, que presta serviço, faz o atendimento dos ouvintes, né, Ana? A gente percebe que as pessoas ligam a todo momento. Você percebe, na verdade, o retorno desses ouvintes nesse dia de aniversário? Com certeza, Larissa. E é com imenso prazer, né, que eu já estou fazendo três anos, então, assim, é muito bom trabalhar aqui na rádio, né, e levando a música para ouvintes todos os dias, né, que é uma rádio boa, né, e passa várias coisas legais também. O que você deseja para a Rádio Nazaré nesse dia de aniversário? Hoje, o que eu quero dizer? A evangelização, né? Que a gente possa estar aí caminhando junto com todos os ouvintes, né, e aí, fora. Obrigada, Ana Rosa. Então é isso, Marcos. Hoje é o aniversário da Rádio Nazaré. Fica aqui os nossos parabéns a todos esses profissionais que fazem a rádio, que faz parte desse grande meio de comunicação, que é a Fundação Nazaré de Comunicação. É com você aí no estúdio. O corregedor eleitoral de Belém, desembargador Leonardo Tavares, sugeriu às zonas eleitorais de todo o Estado do Pará que os juízes eleitorais dispensem a cobrança de multas aos eleitores que devem regularizar a situação na Justiça Eleitoral até o próximo dia 9 de maio, porque deixaram de votar em alguns turnos de eleições anteriores. Por cada turno que deixa de votar, o eleitor precisa pagar R$ 3,50. O corregedor afirma que sua orientação depende da análise de cada juiz eleitoral. A medida deverá reduzir o tempo de atendimento na Central de Atendimento ao Eleitor, em Belém, nos cartórios eleitorais e nos postos de atendimento. Os eleitores que pretendem pedir o documento eleitoral pela primeira vez não precisam pagar nenhuma taxa para se cadastrar. Mostrar ao público o universo por trás das câmeras de cinema é a intenção do projeto Cinema no Pará por meio da exposição História e Memória. A exposição é uma iniciativa do blog Cinemateca paraense que há três anos pesquisa a memória da produção audiovisual no Pará. A ação, realizada em parceria com o Museu da Imagem do Som do Pará, reúne exposição e mostra de cinema em uma programação gratuita. Na minha ideia, os equipamentos que fazem filme, câmeras, projetores, gravadores, tudo que faz parte do universo do cinema são objetos para ser preservados. Eles estavam guardados em museus, em alguns museus, em acervos pessoais, e eu reuni eles para que o público tivesse acesso a esse universo por trás das câmeras. Todos os objetos que estão aqui nessa exposição fazem parte da história do Cinema no Pará. São objetos de cinemas, são câmeras, gravadores, projetores de cinema. Nós temos o equipamento que fez todos os filmes paraises da década de 80 e 90 está exposto aqui. Com o patrocínio do Banco da Amazônia, o projeto montou uma exposição de equipamentos de cinema com projetores, câmeras, objetos de produção de várias épocas, contextualizados, com painéis fotográficos e até uma montagem de um antigo cinema na própria galeria, com cadeiras em madeira. O cinema paraense, de uma forma geral, surge com a figura de Líbero Luchardo. Não dá para te desassociar a história desse cinema na figura de Líbero Luchardo. Ele foi o pioneiro. Ele começou a produzir filmes aqui, primeiro documentários, na década de 50 e depois, nos anos 60 e 70, ele realizou os longometragens. E assim, nunca tinha sido feito cinema aqui de ficção aqui no Pará. Ele foi o primeiro, né, chegado aqui, chegou aqui na década de 30 e retratou nos filmes dele essa realidade amazônica. Uma viagem pela história do cinema no Pará que marcou gerações e revela nos dias de hoje a evolução das telas e filmes. Aqui, ele vai ter uma imersão nesse universo do cinema. A gente criou ambientes assim, a gente reproduziu um set de filmagem, reproduziu uma sala de cinema antigo. Então, ele vai se sentir numa viagem no tempo mesmo, sabe? Uma viagem no tempo, nos primórdios do cinema, do cinema dele, na verdade, no cinema amazônico. Ele vai se sentir aqui prestigiado dentro da exposição. E a exposição acontece no Centur até o dia 12 de maio, sempre das 9 às 18 horas, com entrada franca. E você pode assistir o Nazaré Notícias desta sexta-feira e as matérias exibidas no Jornal de Hoje, através do site www.fundacionazaré.com.br ou na nossa página no Facebook. O nosso bate-papo musical de hoje é com Delia Fischer, uma carioca talentosa que se apaixonou por esta terra. Esta é a terceira vez que ela veio a Belém. E na conversa com a nossa equipe, falou sobre sua carreira e seus planos. Ela é compositora, pianista, cantora, arranjadora. Ano que vem comemora 25 anos de carreira. O nosso bate-papo de hoje é com a carioca Delia Fischer. Delia, muito obrigada por participar do nosso bate-papo. É a primeira vez que você está vindo a Belém? Esta já é a terceira. E já é a segunda vez que eu ministro um workshop. E segundo show que eu faço aqui, meu. E vim também acompanhando a Ana Carolina dessa vez. E da outra vez vim tocando com o Zezé Mota também. Estou sempre fazendo várias coisas, vários projetos. Ministrando o workshop, é legal essa troca de conhecimento com outros músicos também? É maravilhoso para mim. É aquela coisa, é uma via de mão dupla, né? Porque eu tento passar coisas que a gente tem na nossa experiência em outro lugar, que é diferente da experiência que as pessoas têm aqui. E aqui eu costumo dizer que aqui tem um ouro, né? Aqui tem um ouro na cultura, na culinária, na música, nos ritmos. Eu espero que as pessoas atentem para o valor que existe aqui. Eu estou bastante interessada em conhecer cada vez mais. Se não fui Angola, fui aqui, xeramubim. Eu vi um passarinho no jardim, um dia no Japão. Agora, Adélia, são quase 25 anos de carreira. Como foi assim que você se sentiu despertar para a música? É, eu comecei muito cedo, me apaixonei, né? Por contato com grupos que eu vi tocando, numa viagem que eu fiz. E primeiro foi o rock'n'roll, né? Me apaixonei profundamente. Até depois fui fazendo uma transição para a música brasileira também. Enfim, hoje em dia eu gosto de música, né? Eu costumo dizer que eu gosto de música total. Aí as pessoas falam, você gosta de música boa? Eu falo, não, eu gosto até de música ruim. Eu gosto de música, eu gosto de ouvir tudo. Eu sou interessada em tudo que acontece. E é uma manifestação do ser humano. Eu acho que eu gosto do ser humano. Então, eu gosto do que o ser humano produz na literatura. Mas a música é o veículo que eu escolhi para me expressar. E o que é que você tem, assim, feito, obras suas, discos que você tenha lançado? Então, mais recentemente, o último trabalho que eu gravei chama-se Saudações, Egberto. Que é uma releitura toda da obra do Egberto Desmonte. Que foi vindo de um prêmio de cultura do Sesc Rio de Fomento à Cultura que eu ganhei em 2010. Então, eu preparei o projeto para lançamento em 2011. Em 2010, eu lancei meu CD autoral de canções, chamado Presente, que tem participações do Hermeto Pascoal, do próprio Egberto, da Ana Carolina, de uma cantora sueca chamada Lisa Nilson. Um CD que ainda, na verdade, estou trabalhando os dois. Eu falo sempre que é como se eu tivesse tido dois filhos, tivesse com um filho bebê e tivesse já outro neném. São dois nenéns, são dois irmãozinhos muito próximos um do outro. Nessa rua tem um bosque que se chama Solidão. Fui ao carnaval 2012 e os próximos meses que se seguirão, tem algum projeto em mente já? Já. Já. Tem bons... Alguns eu prefiro nem falar porque são grandes e eu gosto de mostrar quando estão acontecendo. Mas eu já fui contratada para musicais, novos musicais no Rio de Janeiro, e para fazer arranjos e produção, direção e tal. E tem um projeto meu também. Esse eu posso falar mais claramente, que hoje a gente já está começando a mexer, que é o meu projeto de intérprete e arranjadora. Eu estou me debruçando sobre músicas conhecidas e fazendo a minha leitura pessoal. Délia, muito obrigada por conversar com a gente, por participar do nosso bate-papo. Eu desejo muito sucesso nos projetos, tá bom? Eu te agradeço. O Das Hora Notícias fica por aqui. Tenham todos um excelente final de semana e até segunda-feira. Eu procurei um pouco de ilusão Procurei a luz e a escuridão Procurei a luz e a escuridão